Tô segurando essa câmera direito? Tô, tô sim! Tá, segura certinho aí, por favor! Olá, pessoal! Olá, senhoras e senhores! Olá, pessoal! Bem-vindos a um outro vídeo! Eu sou o Buzz Lightyear, e hoje eu estou falando sobre... Recomeça isso aí, vai! Não, não, não! Tá legal! E aí, pessoal! Sou o Buzz Lightyear, do Comando Estelar, com esse sotaque, aí, baroto, é nóis! Buzz, cê tá meio doido, né? Cala a boca! Segura essa câmera direito! Não, apre... Segura essa câmera direito, cara! Segura, 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 sai, tudo bem! Está começando mais um Wix Balls pra vocês aí, né, do meu amigo Wigo. É isso aí, Buzz! Cala a boca! Tá, beleza? Tá, beleza. Tá, beleza? Ok. É o dois! Espero que cê se divirta! Falou! Tira essa cara do meu amigo, tá? Cinco leal, cara! Cê tá dormindo na minha mochila, cara! São cinco leal, bora! Passa! Cinco leal! Cinco leal! Bora! Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, hoje é dia... dia de 8, F Biecones! Que dia é hoje cara? 19 Hoje é dia 19, terça-feira E já começamos o dia Aqui, olha a lua lá Começamos o dia com o Phil Collins De Boedas e Alagoedas Fazendo suas necessidades Não sei se está focado em mim Hoje não tem o que fazer Não tem porra de ouro pra fazer Não tem porra de ouro Né Phil Eu marico que aconteça alguma coisa Porque tá foda velho Tá foda, tá foda, tá foda Eu quero... Eu quero sair Provavelmente vocês não estão me ouvindo por causa doendo Eu quero sair, sei lá Fazer alguma coisa onde eu queria sair Mas eu cheguei mais cedo da escola E blá e tudo outra coisa Vocês viram a entrevista da Dilma Com o William Bonner e a Patricia Poeta Caralho, o William Bonner Tipo, de uma maneira foi frio Tipo, não deixou a... Não baixou a cabeça, entendeu? Porque a Dilma parecia o Faustão, velho Não deixava o William Bonner fazer as perguntas Tipo, deixa eu falar, deixa eu falar Mas parece assim, já você é presidente E daí eu quero fazer as minhas perguntas Cara, se eu vou por aqui é candidata Não é presidente, candidata Você tem que responder as minhas perguntas Responda minhas perguntas e para de enrolação E você para de lamber o chão Para de lamber, vai pra lá Vai lá Bora Bora, fio Bora, fio Andale O jogo é muito foda, velho Gostei da atitude do William Bonner O cara é foda demais Ficou ele no Instagram e no Twitter Tipo, não é aquele cara... É o cara zoeiro, velho O William Bonner é zoeiro no vídeo É beleza É só você Eu sei que leu o livro do Felipe Minato Você vai também ver que ele é meio zoeiro E também é só você ver no Twitter No Instagram dele Que é meio zoeiro Ele tinha uma foto meio maluca lá É isso O cara tá de parabéns William Bonner E Patrícia Poeta também não deixou o cara aí a hora Apesar que o William Bonner fez a maioria das perguntas Então tá os dois de parabéns É isso aí, falou Fui Falei Jôs 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 é já sei vou deixar aqui tá louca tá bom ae ó vamos ver onde é que tá aqui vou deixar aqui Agora senta bem melhor Porra, deu hora a dois véi Ai carai, perai deixa eu cair Porra Carai véi Deu hora a dois véi Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo focar Deu hora a dois véi, deu hora a dois ai ó Vai carai Peraai Velho, eu to parecendo uma criança abrir esses carrinhos Spidebuster véi Spidebuster, cara, era isso Spidebuster lovinho véi Cycrol Não, é Cycrol não, é Spektite Cara que foda Valeu demais Ulisses Ele conseguiu um preço bem bacana, eu comprei tudo por trinta reais véi Esses carrinhos raros pra carai Trinta quanto véi, só ta quebradinho esse aqui Deixa eu saber que tava quebrado Mas trinta reais véi Mas trinta reais véi Ô véi Nossa véi Nossa véi Esse eu nunca lembro o nome não Ai meu cachorro Ai meu colis Oi viu Oi Nego Carai, meu pai me ligou aqui, foi mal Vem Olha o carrinho Ô velho Olha que foda O nome desse daqui É o ratfield Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com rato Ratfield véi Original mano Que foda Vem dá Véi Então foi isso galera Aqui estão os carrinhos que eu comprei Tudo por trinta real Bem rápido véi Chegou muito rápido Porque foi enviado via Sedex Olha só o deorador com as pranchas véi Olha isso mano Que foda demais Valeu Ulisses É nóis Bom dia seus putos Beleza Hoje é dia vinte Uma quarta-feira Não tem nada pra fazer hoje Vão ficar no PC gravar vídeo E carai véi Olha isso véi Tá foda demais de minha coleção véi Olha isso Deixa eu focar Foca véi Deixa ai ó Deora 2 Spy tight Hat Foca ai vai cara Foca Não quer focar Spy Buster Power Bond Buzz Line Nha Nha Iri D1 Twin Mill Esses aqui não são nossos racers Chupa É nóis Aqui também tem os novos Que tava lá guardado e não sabia Lamborghini Gallardo Corvette C4 Corvette Team Grey Camaro Camaro Z28 Cadê 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 Aqui Acura NSX La 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 Ah não sei Skyline Subaru Empresa Esses aqui Esquei seu nome Deixa eu ver Essa aqui É É É É É É É La Fasta Jeep Outra F-150 Lightwing Deixa eu ver o que é mais aqui Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Ah esse aqui também Que não sei o nome Não grava o nome de todos né véi Tavam guardados ai numa caixa Eu peguei e Saia véi É nóis O dia vai ser Hoje vai ter prova de filosofia Parcialmente Amanhã tem prova de Português Que é literatura Eu tentei ler em uma semana Capitão Engenharia Eu não consegui Porque eu não consigo ler mais que 20 páginas Que eu tomo Eu não consigo Eu não consigo ler mais de 20 páginas Eu até ontem de ontem Eu li umas 50 Mais de 50 Só que eu parei na página 104 E são 269 páginas e o negócio é pra amanhã Fudeu Né É isso ai Valeu Falou Fui Deixa eu colher a câmera Nego Câmera Ei tá olhando Ah Aham Tá me olhando Pode me olhar Pode me filmar vai Para Pode me filmar Para de me filmar véi Para Para de me filmar Para de me filmar Não sabe não véi Uai Vou te matar Olha lá Hum Tá bom isso aqui Pera ai Tá me filmando ai Tá bom Hum 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 Deixa a câmera ai vai Vergonha Cara Vergonha Hum É Não gosto disso Continua Fácils gay Beleza Fácils gay Beleza Pau de batata Ninguém vai ficar de cueca na rua E o seu pai também né Só deu duas três vezes né Mas o espaço Vou falar o que tá rodando Vou esperar a câmera e essas aí né Vou colocar o poca Deixa eu tentar limpar, Nil. Tá melhor agora? E aí? Que boa. Funcionou lento. Funcionou lento, cara. Mas já tô dormindo de noite, fica aí. Acordado. Fazendo coisas. Vamos cortar, pera aí. Eu tava... Estudando química aí, né? Porque é tenso. Shorts. Estou estudando química. E ó, eu fiz esse carro aqui ontem. Na escola. Você vai fazer Avenger. Eu fiz uma mistura de Ferrari, Lamborghini e Bugatti. A traseira aqui. Eu fiz a traseira bem redondinha. E eu fiz ela um Roadster. Porque eu já tinha um bom tempo que eu tô fazendo um Roadster. E na segunda-feira. Ai, que eu não fiz lá na escola. Eu fiz esse DS3 aqui. Um DS3 diferente. Um DS3 mais esportivo, mais encorpado, né? Fiz esse DS3. É. Não é isso. Hoje eu não tenho... Não tenho o que fazer. Não é isso. Esqueci de malhar, cara. Hoje que é malhar de noite. É. Falou. Fui. Não é pra você, não, nego. Não é pra você, não. Não. Não é, não. Aí chegou meu volante. Engraçado. É o cabo, nego. É o cabo, nego. É o cabo. Hum. Tia, não tinha nada pra você, não. Ei, negão. Ei, de queijo é linda. Ei. Ei. O que é? Você quer o outro ou não? Não. 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 Ei, nego. Ei, de queijo é linda. Ei, ei, de queijo é linda. Ei, sabe o que eu te diguei? Minha gente, eu já te fiz carinho. Hum, não sei nem por que. Ah. Tá. Eu já saí, já. Ai, calai. Pra que você pegou esse negócio aqui? Se eu der um cole, não. Ele pegou. Que eu cole? Não. Não, filho. Nossa, que pobreza, hein, o Tileza. Que pobreza. Que pobreza, hein, tio. Ai, como é que tira isso aqui, velho? Ei. Como é que tira essa costa? Como é que tira? Eu tô tentando, mas eu não tô achando a saída disso aqui, a abertura. Não tem abertura. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tem que abrir tudo pro outro lado. Ai, quer saber, eu vou abrir tudo. Ah, ah, ah. Ah, ah. É esse lado. Ah. Fica quieto, cachorra. Abre. Ai. Tinha... Tinha... Eu... Tava grampeado isso aqui. Tinha grampo aqui. Abre, caralho. Hum. Hum. Ai, que caixa chata. Mandaram um novo, velho. Ô, louco. É um novo. Hã? Porque tá com cheiro de novo, ele tá normal. Mas tá igual? Ou é coisa diferente. É um novo. Tá com cheiro de novo. Mandaram um novo, ô, louco. Nem nada, sabe o que? Não falaram nada. Que bom, valeu, multileza. Agora aprendam a fazer o bolote que preste. Que droga. Agora tem a moto, né? Tem a moto sim, mas... Você quer que eu vou fazer a curva? Tô lá pra fazer a curva? O carro, o moto que quebra? Normal? Você quer quebra de novo. Ah, ele quebra, vamos ter que mandar um novo de novo. Porque não tem cabimento ou coisa dessa, né? Fala, seus bostas, beleza? Nossa, tô até isso. Não, não. Não. Tá, fiz uma outra merda. Ó. Eu tô... Hoje é dia. Que dia é hoje? 22. Hoje é dia 22. Santa-feira. Fez fim de semana tem Fórmula 1. Tuts, 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 tuts. Eu tô louco, cara. E segunda, tem a beta do decret. Tuts, tuts. Aí sim, cara. Bem, eu tô aqui, ó. Vou gravar um vídeo. Essa é a gambiarra que eu faço pra fazer facecam com o volante. Meu volante chegou, tá funcionando perfeitamente. Vou jogar em Fórmula 1 hoje pra explicar as vantagens dele com o volante. Eu tô esperando a série porque eu tava fazendo flexão. Aí. É isso, né? Ó o Rei Júlio ali. O Rei Júlio tá me olhando. O que é, Rei Júlio? Eu que pergunto. Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Para de me olhar, ó. Para de me gravar, velho. Me deixe. Me deixe. Para. Tá, parei. É isso aí. Falou. Fala seus posses. 541. Hilux. Paladona aqui, né? No fim do mundo do condomínio. Ó, filhão. Qual foi? Não, não. Eu acho que eu cheguei umas 5 horas. Não, foi 4h40 que eu cheguei. Acho que dei um amigo com o trabalho. Vamos gravar porque ele não se sente muito à vontade. Aí, é isso. Ele tá. Comitado dele tá com um problema, o Windows. Tá louco lá, a internet não funciona, essas paradas tudo aí, né? É nóis. Eu não conheço a Raiz Lux não, cara. Não, porque eu não conheço o carro, mas de quem é. Ou se ela é daqui. É nóis. Falou. Mó viadão, véi. Mó viadão. Muito bem. Aqui é o Sub-Zero. Tô aqui, tranquilamente. Nessa casa. Você achou? Eu vim parar nessa casa aqui. Tem essa mulher aqui. Eu prefiro Street Fighter. Minha mãe tá achando que essas roupas cheirosas aqui... Eu não sou ninja, o meu nome é Sub-Zero do Brasil. E essa aí? É M1, então atira a linha. O que foi que você não achou que não tinha um negócio aqui? Então, tá tremendo pra caralho essa porra aqui, né? Então... RONPA! 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 E o que falou? E eu tô ligando pra fazer a vontade de novo, tô falando. PAP! 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 Até boas! Beleza? G1, pô. Ó, tá. 23. Hoje é dia 23. É, já são... 2h28, a gente veio pra... 1N. Tava bem. Tava traçando pra caralho. E... Yuri tava... E... Cadê Yuri? Tá tudo preto. É preto, tá vendo? Ha! 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 Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Masa. 1N. 2N. 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 3N. 2N. 2N. 3N. 2N. 2N. Não vai lá, não. É. Levanta ela. Meu Deus. Oi? Rapaz, põe na... Menina, não vá na rua hoje. Eu juro que eu saí com vocês. Eu juro pra você, menina. Que isso, rapaz? Tá, certo. Tá, vou acreditar muito com vocês. Se você é tão maluco, que eu acredito, sai cheio de som e ele tá... Tá, certo. Tá, certo. Vamos cuidar. Obrigada. Obrigada. Ai, ai. Vou pro meu shopping. Tudo certo. Meu filho, é um fantasma, né? Eu já não sei. Eu já não sei. Eu já não sei. Eu já não sei. Bom dia, eu já não sei. Tá, tá. Como sempre é isso, gente? A ver pra ela, vai. A gente não sabe o que é. O que tá atrás dos pandas e o que eu falo. Eu não sei. Eu tô achando aqui que Ju ficou sofrendo. Mas a prova também é a minha boa, eu tô ouvindo. Não vá nesse viés que eu falei cá. Eu acho que é isso. Eu não sei. Você me atrapela agora, né? Não, não. Meu Deus. É a realidade que você veio por aqui. Eu achei que ela tinha sido recuperada antes. E a gente tava ouvindo ela. E dizem pra ela que você vai ser recuperada. Mas ela já tinha sido. Eu também achei isso. É porque eles não entenderam que eu tava dormindo. Eu tava dormindo. É que ela tava dormindo. Não entendi. Não entendi. A gente viu que nem que eu sou da faculdade. Dependimento da evidência. Tem duas subdivisões. E são os espíritos que vêm dormindo. E são os espíritos que vêm tão dormindo. Quanto apalando. Entendi agora. Ele foi um mené. O primeiro atropelo. E depois dele mesmo acaba me atrapalando. Meu Deus. Eu não sei que vocês já sabiam. Porque você não acabou. Mas você pediu. Você vai lá e pediu. Agora eu entendi. Obrigado. Vamos lá falar só. Fácil. Bosta. Beleza. Fácil. Fala. Diz porque eu tava fazendo bosta aqui agora. Entral né. Hoje já foi da hora, foi um saco Hoje teve a volta de uma corrida de Fórmula 1 Depois de um mês parado Hoje foi Spa-Francorchamps Mais uma vez, mais uma vez O azar caiu pra cima do Massa E também não foi só o Massa O Hamilton também, é outro azarento O Hamilton e o Massa Esse ano estão num momento de muito azar É um inseto, Phil Pongas Os dois estão, tipo, o Hamilton ainda está brigando pelo campeonato O Felipe Massa está com um carro muito bom Mas os dois estão com muitas, assim Tem alguma coisinha pra dar merda Mas o Hamilton é porque ele força Ou então ele erra alguma coisa E o Massa é porque tudo parece que vai contra ele Dessa vez, por causa da Do pedaço de Kevlar Que é o Vlar Da roda do Hamilton Grudou, assim como também grudou no Rosberg Foi o culpado Ô Phil Collins, não lembre isso aí não, Phil Não, não Não, Phil Collins Não, não Não, não Não tente A culpa foi a fibra de Kevlar Que além de prejudicar o Massa Ficando no assoalho do carro Que o fez perder três segundos Por volta que ele fazia Perdia três segundos o carro Ninguém sabia o porquê Só na segunda parada que vieram tirar O Kevlar que estava preso no assoalho do carro Aí ele começou a virar o tempo normal da pista Aí de boa, né? E o azar foi horrível Ele chegou em décimo terceiro O Rosberg O Kevlar da roda Ficou preso na antena do carro E no próximo pit ele teve que tirar, né? Ele tentou até tirar Mas ele estava puxando a antena Phil É inseto, Phil Vá Celera, passa Vamos ver Autosport É a mesma merda de sempre, né? Aquela coisa de Propaganda, propaganda Eu joguei o dia todo Joguei um pouco de test drive Falar um pouco sobre o balde do gelo Antes de acabar isso Muita gente tem feito Só pra zoar mesmo Mas tipo Ficou ali Para Stop 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 Para Deixa eu botar a Coleira Já volto Pera aí, Phil Pera aí, cara Só pra constar, galera Essa é simplesmente a colota mais bem feita Que eu já vi Parabéns a nisso Parece uma roda de Liga leve, né? Mas é Calota Parabéns a Nissan Por essa calota Que tá muito Muito bem feito É isso aí Ô, Nego Não faça isso Não puxa Então Vou falar um pouco Do balde do gelo Muita gente tem fazendo Cozueira Nem se quer citar A instituição Que tá falando Sobre uma doença Que ocasiona Da perda Dos movimentos Buraco Na perda dos movimentos Eu não lembro o nome dela Eu nunca lembro Phil, cola e espada Não lambe o chão não, cara Não Ó, ele fica querendo lamber o chão Phil Collins Não Não, bora Que É, degenera Os seus movimentos Ele não consegue mais fazer os movimentos E o maior exemplo disso É Stoffing Halken Um dos físicos O físico mais famoso do mundo Eu acho que Pera Ah, é Phil Ó, cachorro Um dos físicos mais famosos do mundo Agora vai ter um filme também Um, o cara Curiosamente O cara que fez esse desafio Do balde do gelo Perdeu a vida Afogado Foi mergulhar e morreu E Phil Collins Fica puxando Não tem nada É As pessoas nem esqueci Com a instituição Fazem um vídeo Sem doar Sem nada Isso é ridículo, cara O vídeo foi feito pra Exatamente incentivar Você faz Leve o balde de gelo Doa 10 dólares Se você recusar Você doa 100 dólares Tá ligado? Se eu tivesse dinheiro Eu faria Mas até o Cesar Quis me Me Indicar Eu falei Não, não faça Que eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro Eu faria Mas O negócio É um negócio sério É uma doveira séria Quer dizer assim Então Tem que ser feito Da maneira correta E o brasileiro Não pode estragar Até americanos Mesmo de outros países Estão no Instagram Estragando Mas não se pode estragar Então é isso aí, galera Falou Fui Então galera Vou finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse Weights Boss Não fiz muita coisa interessante Nessa semana Ou fiz Não que eu saiba Então é isso Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Faço vídeo de jogos de corridas Isso aqui é meio Um spin-off Fazer alguma coisa Diferente No canal E É isso aí É nóis É Deixa eu ver se veio até aqui Fala aí no campo de comentários Deixa eu ver aqui Bugatti Veiró Escreve aí no campo de comentário Bugatti Veiró Beleza? É isso aí Vamos pra aqui Beijo no pâncreas Falou Fui